Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia que eu consegui lucrar mais de 700 reais utilizando o YouTube Ads como afiliado. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, meu nome é Bruno Matos. Hoje eu vou te mostrar aqui a estratégia que eu utilizei para estar lucrando mais de 700 reais em apenas um dia, utilizando o YouTube Ads como afiliado. Vou te mostrar todo o processo aqui que eu fiz, te mostrar o lucro de fato, tá? E te mostrar como você também pode estar fazendo. Bora para a tela do meu PC aqui que eu vou te mostrar aqui todo o processo. Olha só, como você pode ver aqui, eu estou dentro da minha campanha. Essa aqui é uma campanha de YouTube Ads para streaming, tá? Talvez você não saiba o que é a campanha de streaming, eu vou te mostrar aqui como que aparecem essas campanhas. Quando você vai abrir um vídeo aí no YouTube, não aparece normalmente um anúncio inicial ali de 5 segundos? É exatamente isso aqui, é exatamente isso que é a campanha de streaming, tá? E foi essa campanha que eu utilizei aqui para estar tendo esse resultado. Olha só o resultado que eu tive aqui. Eu tive aqui um retorno aqui de 313 cliques, tá? Um custo aqui de 662 reais e um CPV média aqui de 0,34. O que é o CPV? CPV é custo por visualização. Aqui no YouTube Ads você paga por visualização. Cada pessoa que visualizar ali o seu anúncio você paga um valor. Nesse caso aqui eu paguei 0,34 por cada visualização. Tá vendo como não é tão caro? Isso aqui já estava um pouco caro, tá? Tem campanha que eu consigo pagar ali 0,10, 0,05 no CPV médio, que é bem barato. E assim, o valor de conversão que eu tive aqui de retorno foi 1.364,22. Se eu pegar aqui esse valor, ó, 1.364,22, menos 662, vai dar aqui um lucro líquido de 702,22. Olha só o poder que tem aqui uma campanha de YouTube Ads, se você fazer da forma correta. Logicamente que existe a estratégia por trás aqui, tá? E qual foi a estratégia que eu utilizei aqui? Eu utilizei a estratégia de lançamentos como afiliado. Mas o que é isso, lançamento como afiliado? Então, lançamento, basicamente, são produtos que abrem por período, tá? Por turma, que são aqueles produtos que não estão disponíveis para você comprar a qualquer momento. Você só pode comprar em uma determinada data. E o que acontece com esse tipo de produto? Existe o pré-lançamento, todo aquecimento ali, para o produtor estar vendendo esse produto. Provavelmente você já deve ter visto aí algum anúncio no Facebook Ads ou no YouTube Ads de semana gratuita. Essa semana gratuita que acontece, de três dias, quatro dias, são momentos ali de pré-lançamento, que é o momento onde o produtor vai estar aquecendo o lead para no final daquele evento ofertar o produto. Ah, mas a gente como afiliado, qual é o nosso objetivo? Então, aí que tá. O nosso objetivo como afiliado não é criar conteúdo, tá? Não é estar fazendo estratégia ali de vendas em si. Todo esse processo aí vai ficar com o produtor. Você não precisa estar criando nada disso, tá? O nosso objetivo como afiliado é trazer leads, trazer pessoas para o evento gratuito. Você traz as pessoas para o evento gratuito e o produtor vai estar fazendo todo o processo ali de venda. Saindo alguma venda desse produto, lá no final do evento, que normalmente abre ali o carrinho na última aula gratuita, você ganha comissão. Se algum lead daquele que você trouxe comprar o produto, você ganha comissão. Então, foi isso aqui que eu fiz utilizando aqui o YouTube Ads. Eu fiz a captação do YouTube Ads, fiquei uma semana fazendo a captação ali, pegando pessoas já qualificadas, tá? Esse aqui eu fiz direcionado para o canal do produtor, porque eu já pegava as pessoas ali que conhecem o produtor que tá ali assistindo o conteúdo dele. Eu já pegava aquela pessoa e jogava ali para a semana gratuita. Então, imagina só, você tá assistindo um vídeo meu, por exemplo, aqui, e do nada aqui aparece um anúncio meu falando, ó, vai ter semana gratuita aqui de lançamento. Você provavelmente ia participar, porque você já me conhece e já interage comigo. Então, foi dessa forma que eu utilizei, utilizando o YouTube Ads, e aí peguei o canal do produtor e direcionei. Aqui tem como você colocar, ó, em canais, ó, se você vir aqui em canais, aqui tem como você direcionar para qual canal você quer colocar esses anúncios, tá? Você pode estar colocando para canal de concorrente, por exemplo, daqui de determinado assunto. Se a pessoa fala ali de Google Ads, ah, vou colocar lá para o Caio, vou colocar para outra pessoa, vou estar colocando os anúncios ali para aquelas pessoas que assistem aquele tipo de conteúdo. Então, aqui o YouTube Ads, ele é muito certeiro, se você souber segmentar corretamente. E existe várias formas de você segmentar, com palavra-chave, por canal, por vídeo, tá? Por público-alvo, tem várias formas aqui que você consegue estar segmentando a campanha de YouTube Ads. Essa forma aqui que eu utilizei é uma das formas que dá muito certo, tá? Você utilizando aqui para o canal do produtor, já pegando um público ali praticamente já aquecido, e funciona muito bem também os outros públicos, tá? Você utilizar ali palavra-chave, utilizar canal ali de concorrente para estar pegando pessoas qualificadas também, tá? Então, é uma estratégia aqui que dá, de fato, para você ter um alto faturamento. E, assim, o bom de lançamentos como afiliado é exatamente isso. Você consegue ter um retorno rápido, tá? Entre aspas, obviamente que você precisa ter conhecimento ali, porque senão você vai estar torrando o dinheiro. E, assim, ah, Bruno, mas eu não sei fazer lançamentos como afiliado, não sei achar lançamento. Tem alguma dica para mim? Tem sim, tá? Aqui no meu canal, mas, assim, você precisa se inscrever no canal primeiro, tá? Aqui no meu canal tem um vídeo que eu ensino como você faz para estar achando lançamentos como afiliado. Lá eu passo 5 hacks para você estar achando esses lançamentos, tá? Vai ter um videozinho aqui no card. E, assim, se você não sabe como é que faz uma campanha de YouTube Ads, tá? Para streaming, tem aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo passo a passo como você faz para estar criando a campanha no YouTube Ads, tá? Tudo do zero ali, ensino você está fazendo. E, assim, eu quis te mostrar esse resultado aqui para você ver o quanto o YouTube Ads funciona, tá? Para afiliado e o quanto o lançamento te dá um faturamento bom em um curto período de tempo, tá? E, assim, se você quiser se aprofundar ainda mais em lançamentos como afiliado, Eu tenho o meu método que é o L5D, onde eu ensino tudo passo a passo do zero, tá? Como achar os lançamentos, ensino mais de nove formas para você achar. Ensino também como você faz para estar analisando o lançamento, porque nem todo lançamento faz sentido você estar participando. Como estruturar a campanha de lançamento, a campanha de pré-lançamento na rede de pesquisa, no YouTube Ads, na rede de display, tá? E para meio de funil. E tudo isso eu mostro na prática. Então, se de fato você quer se aprofundar nessa estratégia aqui, que eu sinceramente aprovo, tá? Porque eu já consegui faturar em mais de seis dígitos utilizando essa estratégia como afiliado. Vai ter um link aqui na descrição, tá? Para você estar adquirindo e você vai ser muito bem-vindo aí. Você vai fazer parte dos lançadores de cinco dígitos. Então, esse foi um vídeo aqui que eu quis mostrar, um vídeo rápido, tá? Mostrar aqui o resultado e o poder que tem essa estratégia combinando aqui com o YouTube Ads. Então, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.